Música Pessoal, estou voltando nesse modo clássico de filmagem aqui porque eu estou muito corrido, essa semana está muito corrido para mim A outra também, então também tive que parar para fazer esse tipo de filmagem Rápido, rápido, escrito como Tool 134 gramas, 5 dólares Rastreio naquele formato de BJ, Beijing Post, vamos abrir para ver qual é Ah, show, 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 finally Legal, não sei se pegou abrindo o pacote, mas depois a gente vê que é coisa Então pessoal, isso daqui é uma novidade que eu não vi também unboxers fazendo ainda Que são cubos de stainless steel Cubos de aço inoxidável Segundo o vendedor não faz mal à saúde nem nada E aí ó Que servem para você colocar na geladeira Aliás, você vai botar no congelador E quando a sua bebida não estiver muito gelada Você vai tirar do congelador e vai Botar dentro do copo Legal né Então eu vou fazer um teste com certeza com esse produto Que eu estava esperando ele bastante tempo Para ver se vai ser satisfatória essa função Dele, ok E também logo logo eu vou falar mais algumas coisas Que eu peguei uns arquivos ali Uns lances interessantes Sobre esses cubos de stainless steel Sobre esses cubos de aço inoxidável Que dizem ser melhor Do que Os outros cubos que são conhecidos Que são aqueles cubinhos de pedra Daquela pedra lá Que eu esqueci o nome da pedra Ok Então dizem que esse daqui é melhor Que ele gela mais E tende a manter a temperatura da bebida Gelada durante um prazo mais longo de tempo Ok Então aguardem que eu vou Falar mais sobre o produto em breve Vamos lá Continua vendo o vídeo Pessoal O vendedor aqui do cubinho de gelo Ele passa umas informações aqui de uso Então a gente passa o mouse em cima E a gente nota aqui Primeiro de tudo ele fala que o cubo É feito de 304 Aço inoxidável 304 E dentro do cubo Tem esse edible Edible alcohol Alcohol and water Depois eu vejo o que é esse edible pra vocês Antes do uso Você só precisa Gelar o cubo de gelo No congelador Entre 2 e 3 horas E depois disso Segundo você coloca na sua bebida Whisky, vinho Um coquetel Um suco Durante somente 2 a 3 minutos Para baixar a temperatura Da bebida Então depois eu vou testar direitinho isso Aí tem outra fotinha aqui Falando que é Rapid cooling Persistent freezing Material Edible alcohol And water Tá, tá falando que é rápido gelo Show de bola Então vamos aos testes Então eu fiz o teste Da velocidade de gelo dele Da velocidade de resfriamento dele Porém Realmente um teste como esse Deveria ser feito com Um daqueles termômetros Sensíveis a temperaturas baixas Que a gente utiliza em restaurantes Essas coisas assim Porque eu não tive como ter um controle Adequado da temperatura Tá Por exemplo No copo Como eu citei antes O copo de água Que eu peguei Com temperatura normal Infelizmente Ele chegou a fazer o copo suar Então chegou a cair A temperatura um bocado Porém não gelou Aquele A ponto de sair muito Da temperatura de natural E ir lá para Para a temperatura Que a gente considera gelada Para ser bebida Ok E deu uma leve geladinha Nela Nada demais Nada que você diga Pô realmente Vou comprar uns 10 desses Porque dá certo Não, não, não Então assim Realmente isso daqui Já até botei aqui Dentro do copinho Realmente ele é para beber Ele é para manter Uma bebida gelada Então né Já vou me servir aqui Que hoje o dia foi Corrido E eu mereço Sexta-feira Que eu estou gravando Esse vídeo São 3 e 6 da manhã Eu ainda tenho 4 unboxings 4 não 5 unboxings Para gravar Então assim O trabalho nunca termina Graças a Deus Não estou reclamando Mas eu mereço Dar uma pausinha De 20 minutinhos Para apreciar Essa Bela Dessa loura Não é não Vocês concordam comigo Não concordam? Vocês entendem o que eu falo? Com certeza Saúde a vocês Saúde a mim 3 mil inscritos Muito obrigado Opa Esqueci de brindar Com a fonte Qual é a boa De usar um cubo de gelo Como esse? Primeiro de tudo Que ele não vai Aguar a bebida Então sua bebida Não vai ficar aguada Principalmente Essa cervejinha aqui Que muitos Deixam de colocar Tem gente que coloca Cubo de gelo Já ouvi Já vi colocar Realmente Tem momentos aí De quando você está Um certo grau de bêbado No noitado Tu vai botar Tu quer beber ela gelada Mesmo Tu está pouco ligando Está lançando Foda-se mesmo Então tu vai botar O cubo de gelo Mas esse daí Também é outra parada Que dribla-se Inconveniente Princípio Dizem 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 Que essas Pedras de aço inox Absorvem o calor E mantém a bebida Gelada Por horas Então a explicação Física para isso Que eu busquei De um site É a seguinte Que o fenômeno Que torna Toda essa mágica Impossível É o chamado De entalpia Ou calor de fusão Quem for físico Por favor Me ajude Nos comentários Confirma Essa informação Que eu estou passando Ou desconfirma E me ajuda A explicar melhor Essa parte aí Ok? Então eu conto Com a sua Contribuição Para o canal Calor de fusão Seria a quantidade De energia Necessária Para converter O material Do sólido Para o líquido A medida que Esse sólido Muda para o estado Líquido A substância Não pode Aumentar a temperatura Até que todo Sólido Tenha se tornado Líquido Significa que O material Que muda de fase Dentro da esfera De aço Permanece De aço De aço Até que O processo De fusão Seja concluído E consequentemente Absorva mais calor Da bebida Então a gente tem Que pensar Da seguinte forma A partir do momento Que uma pedra É retirada do freezer Para resfriar uma bebida Ela já começa a esquentar Porque não ocorre Uma mudança de fase Portanto Nunca são capazes De absorver Uma grande quantidade De energia E não gelam Por muito tempo A pedra de gelo Digo Com essa De aço inox Elas continuam Com a mesma temperatura Até que todo Sólido dentro Dela se transforme em líquido Só então Que ela vai se igualar A pedra de gelo O que mais? Vocês devem ficar com medo Eu também fiquei Com um certo receio No caso de Botar um Um aço inox Dentro da bebida E ficar ingerindo Acontece que Esse material Desse aço inox É o mesmo Utilizado na classe De alimentos Então não há Esse risco Para a saúde E é isso aí pessoal Então espero que O produto tenha agradado Bom, aquilo de sempre Se gostou do vídeo Dá um joinha Se não gostou Também dá um joinha Quem não estiver inscrito No canal Se inscreva Em breve Mais produtos Mais vídeos de unboxing Assim como Mais vídeos de reviews E tutoriais Também do Zenfone Que estou fazendo Ok? Fiquem com Deus Aquele abraço E fui E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.